Aquela live de uma hora, de uma hora e meia, é. E aí? Cadê o meu celular, Wallace? Ah, tá ali, né? Andressa, deixa eu ver no seu celular aí, tá no seu celular aí, só pra me dar uma passada de zói. Muito bem. É? Não, então deixa, pode deixar, eu já vou despedir, eu já vou despedir o que eu tinha de falar, tá? O que eu tinha de falar, eu falei, eu vou falar de novo, eu vou pedir de novo. Pessoal, a Naurinha quer ganhar com ela, você tá passando, o Wallace tá passando, tá aparecendo ele, né? Ah, entendi, ah, entendi, é, entendi agora, o porquê que as meninas tá achando o Wallace, o Wallace bonitão aí, ah, entendi. Vem aqui, Andressa. Eu não, tá cheio. Andressa, vem aqui, solta o cabelo, vem aqui. Não, não. Então, vem aqui, pessoal, vocês querem ver a Andressa? Andressa é a namorada do Arthur, do meu filho, ela é linda, é linda, 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 linda. Vem aqui, Andressa. Eu vou pegar a Andressa pelos cabelos, peraí. Não, Andressa não quer vir, eu vou respeitar, ela ficou aqui, me ajudou, tá pessoal? Então, cadê o Wallace, pra finalizar aí, Andressa? Vai finalizar aqui. Vai finalizar? Então, pessoal, ó, é, pode votar, o link é de confiança, pode ficar tranquila, pega o telefone do seu marido, vota também em mim. Ai, não, meu marido pode votar, meu filho pode votar, pode. Ai, mas ele vai votar aonde? Ele tem o WhatsApp, não tem? Então, você manda esse link azul no WhatsApp dele, e lá ele vai apertar, lá ele vai entrar. Você dá o seu celular pra ele, e põe no canal da Nova lá, nessa live que vai ficar o link, dá pra ele, ele vai apertar, ele vai direto na CIPLIA, e lá ele vai fazer. De todo jeito, pessoal, não tem como correr, de todo jeito, se você tem o seu CPF e o e-mail, você vota, tranquilo, tá pessoal? Então, o irmãozinho da Andressa, tem quantos anos, Andressa? Quatro anos. O irmãozinho da Andressa tem quatro anos. Olha pra esse povo aqui, se eles não conseguem votar. Ah, tem muita gente falando que tá travando, tem muita gente falando que tá travando. O vídeo? Travando na hora de enviar, Andressa. Teve umas três, quatro pessoas que falou pra mim, na hora da votação lá, de enviar, tá travando. Se tiver travando, pessoal, vai tentando, mas não deixa de votar, não. O irmãozinho da Andressa, ele tem o CPF, ele tem quatro aninho, ele votou. Olha só que maravilha. Ele votou, gente, eu fiquei berta de ver a Andressa falar que ele votou em mim. Você tem seu filho aí? Ah, cadê a Anny? A Anny apareceu por aí, a Anny tem os gêmeos dela, os gêmeos dela tem, hoje em dia as crianças já nascem com CPF, né? Então, pede lá, o Anny, coloca seus gêmeos aí pra votar na Nauva. Então, pessoal, vou despedir de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. A votação vai até meia-noite. Pensa bem, pensa com carinho, tá, meu povo? Vai lá, dá um votinho pra Nauva. Não esquece que é duas categorias e eu vou ficar muito feliz com vocês, tá, pessoal? Se eu ganhar, eu vou vir aqui, eu vou ficar muito feliz. Se eu não ganhar, eu vou vir aqui, vou ficar muito feliz. Até quando eu tiver velhinha, eu vou estar aqui nessa máquina, ensinando tudo que eu sei pra vocês aí, tá, pessoal? Então, esse vai ser a live de hoje, o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe, deixe seus comentários. Muito obrigada de coração e até o próximo vídeo e até a próxima live. Beijo, pessoal, até a vitória! Beijo, pessoal, até a vitória! Salva, ali no YouTube, já fechou, já? Deixa eu ver, talvez as minhas amoras ainda estão aí. E eu ainda tô aqui, gente do céu, eu ainda tô aqui. Tem 104 likes. Ah, meu Deus do céu. Deixa, 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 peraí, 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 peraí. Eu ainda tô ao vivo, Andressa. Andressa, peraí, Andressa. Sabe o que que cê faz? Cê aperta, tá me vendo aí inteirinha? Deixa eu dar um beijinho, último beijinho.